A Operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoveira Federal continua até a meia-noite desta quarta-feira. Os dados oficiais só serão disponibilizados nesta quinta, dia 11, mas os números preliminares já mostram uma queda significativa em relação a 2015. Os números são a menos em relação ao Carnaval do ano passado. Nenhuma morte foi registrada na BR-101 no trecho do Espírito Santo. Em comparação às rodovias estaduais, que já obtiveram dois óbitos, a Polícia Rodoveira Federal acredita que é um saldo positivo. Apesar de nenhum registro de acidente com grandes proporções, a polícia intensificou as operações na volta do feriado prolongado para evitar que o pior aconteça. Fizemos mais de 1.300 imagens de radar, a operação ainda não acabou, hoje nós estamos com mais três comandos de radares, então acredito que devemos chegar até umas 2.000 imagens de radar. Fizemos 254 multas já, sendo 129 dias de ultrapassagem devida, 54 de falta de uso de cinto de segurança. Ações educativas foram feitas em postos da PRF na tentativa de conscientizar motoristas de risco iminente nas estradas. Aqui no posto da Polícia de Linhares e no posto da Polícia de São Mateus foram feitos os campos educativos e atingimos mais de 2.000 pessoas já com esse tipo de trabalho. O inspetor Marco Antônio ainda frisou que o trabalho realizado se reflete diretamente nos dados e na redução significativa de ocorrências. Fiscalizamos mais de 1.800 veículos, mais de 1.800 pessoas, a operação já não acabou, o trabalho ainda será intensificado, continuamos fazendo os testes de bafômetros e a campanha educativa também ainda não acabou e vamos tentar chegar no final sem acidente grave. E aí E aí